Banda Líbaros, inconfundível, volume 13 Amanheceu, estudiço meu teatro de amor fingindo ter você comigo É loucura cada noite de prazer, meu coração corre perigo A cada toque, a cada beijo, aumenta a sede de te amar Nos momentos de prazer, ouço sua voz a me chamar Porque se eu te quero, te amo demais, eu faço loucuras que ninguém mais faz É fogo cruzado, tão ameaçado, que solidão Meu coração, te amo em segredo, mas estou preso, uma aliança nos meus dedos É tanta paixão, choro de emoção Entre os lençóis da cama, sem você é solidão Meu coração, te amo em segredo, mas estou preso, uma aliança nos meus dedos É tanta paixão, choro de emoção, entre os lençóis da cama, sem você é solidão Amanheceu, já fiz o meu teatro de amor fingindo ter você comigo É loucura cada noite de prazer, meu coração corre perigo A cada toque, a cada beijo, aumenta a sede de te amar Nos momentos de prazer, ouço sua voz a me chamar Meu coração, te amo em segredo, mas estou preso, uma aliança nos meus dedos É tanta paixão, choro de emoção, entre os lençóis da cama, sem você é solidão Meu coração, te amo em segredo, mas estou preso, uma aliança nos meus dedos É tanta paixão, choro de emoção, entre os lençóis da cama, sem você é solidão Meu coração, te amo em segredo, mas estou preso, uma aliança nos meus dedos É tanta paixão, choro de emoção, entre os lençóis da cama, sem você é solidão